Inclusive a empresa que está desde 2018 com inscrição municipal, mas ela não tem qualquer licença para funcionar. E a Defesa Civil acompanha tudo isso. Está aqui do meu lado o superintendente Juliano Cardoso para falar com a gente sobre esse trabalho. Como que a Defesa Civil tem trabalhado nas investigações desse caso? Boa tarde, Juliano. Bem, a Defesa Civil, no momento que foi demandada pelo Corpo de Bombeiros Militar, se fez presente no local. A primeira etapa é atender a ocorrência e cessar o dano, cessar o problema que está ocorrendo. Evitar que isso se expanda e cause mais problemas à sociedade. Essa é a primeira etapa. A segunda etapa é identificar os possíveis danos causados e os seus reflexos à comunidade. E é lógico, numa terceira fase, a elaboração de laudos e peças técnicas que vão auxiliar os demais órgãos da administração pública a elucidar o caso e também buscar o cumprimento da legislação. Que no caso é a reparação do dano ambiental causado, a administração vai também agir no sentido da real situação desta empresa, dos seus responsáveis e daquilo que foi causado de negativo no meio ambiente para a vida da sociedade ser reparado para voltar à situação de normalidade. Na prática, o trabalho de vocês também está sendo de ir nas propriedades, porque o dano não pode ter sido, pelo que a gente acompanhou, só naquela área em que o óleo caiu. Pode ter causas maiores. É isso, Juliano? Evidentemente. O foco do problema foi onde aconteceu o incidente. E qual é a irradiação disso? Qual é o reflexo disso? Isso se estendeu até onde? Então a Defesa Civil se ocupa também em observar até onde foi esse dano, quais os locais que vão sofrer os reflexos. Isso tudo que o nosso foco principal é a prevenção, mas mais do que isso, é a proteção da vida humana. Certo. Obrigado, Juliano Cardoso, superintendente da Defesa Civil de Aparecida, pela participação com a gente. O Loares, um trabalho muito criterioso e minucioso. Como eu disse na entrada anterior, o pessoal da Polícia Técnico-Científica já esteve aqui, o pessoal da Defesa Civil, inclusive, acompanhou. Recolheram amostras de água aqui do córrego Almeida, da parte superior e depois da parte onde houve o dano ambiental, para fazer as comparações, saber que tipo de poluição foi essa. A gente tem também um outro laudo, uma outra equipe que vai vir por aqui de engenharia para fazer um laudo complementar, para saber as causas da explosão dessa caldeira. Tem muito trabalho pela frente e a certeza que a gente tem é dos danos ambientais. Ô Guilherme, agora tem um detalhe, né? Essa não é a única pedreira, existem várias pedreiras na região. A Defesa Civil vai fazer algum trabalho para acompanhar outras pedreiras aí também, que podem estar com alguma atividade paralela ou alguma irregularidade também? Ô Luarez, eu vou perguntar para o Juliano agora, o Luarez está falando, inclusive a gente está aqui vendo isso, a movimentação é muito grande, existem outras pedreiras, dá para fazer um trabalho de, acho que até de tentar que isso não aconteça em outros lugares, a Defesa Civil vai acompanhar? Sim, isso é uma outra etapa que a Defesa Civil, dado o acontecimento aqui agora, não apenas porque ocorreu, mas porque deve ser feito para que nós possamos preservar vidas, observar outras empresas similares a essa, se está também com algum risco da iminência de acontecimento. Queria aproveitar a audiência da Record para dizer que o nosso trabalho vai além disso. Nós já estamos aqui também pedindo à empresa que faça coleta de leite nas propriedades abaixo aqui, de onde ocorreu esse fato, pois o gado bebe água no manancial. Esse leite que depois é tirado desses animais e vendido, está contaminado ou não está contaminado? Hortaliças, peixes, então é um trabalho complementar. O dano ambiental é bem grande, né Juliano? Bem grande, pessoas podem se contaminar com isso, então nós já estamos dando dois passos à frente e já estamos também solicitando que eles façam esse tipo de monitoramento também e apresentem os resultados para nós. Tá certo, obrigado Juliano então pela sua participação com a gente. A gente é isso, Aloares, a gente segue em cima da notícia, acompanhando tudo para manter o nosso telespectador muito bem informado, inclusive o povo que reclamou, viu Aloares, do mau cheiro ontem e hoje pelo menos está tranquilo, não tem um problema do mau cheiro, agora é reparar os danos ambientais.